Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Seguindo o nosso mapa focal do mês de novembro, nesta semana, do dia 16 ao dia 19, estudaremos o capítulo 11, das páginas 51 a 56, o que estudei na página 57 e o mais atividades na página 89. Hoje, então, é uma continuação do capítulo 11, que tem o título As Cores da Igualdade. Em aulas anteriores, nós estudamos o início deste capítulo, estudamos história em quadrinhos, estudamos artigos de opinião, vocês fizeram a leitura, a interpretação, também fizeram diálogos, rodas de conversa com a sua turma, com seus professores, e hoje nós vamos estudar a língua. No estudo da língua de hoje, nós vamos falar sobre frase e oração. E para explicar melhor, antes de entrarmos aí na nossa página, do nosso material, eu trouxe essa tela, que você não tem aí, para explicar de uma maneira mais direta para vocês, antes de entrarmos aí no nosso material. A frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras, com sentido completo, que transmite uma mensagem. Uma frase pode ter verbo ou não. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Que dia lindo! Silêncio! Preciso de ajuda! São três frases diferentes uma da outra. A primeira frase, nós não temos verbo. A segunda frase, ela é organizada com uma única palavra. Mas é uma frase. Por quê? Porque nos transmite uma mensagem. Nós entendemos essa mensagem. Então, mesmo sendo organizada com uma única palavra, ela é uma frase. E a terceira, preciso de ajuda, ela contém o verbo. Olha aqui, a palavra preciso, que é um verbo. A oração é uma frase também, ou parte de uma frase, que se organiza em torno de um verbo. Então, a diferença entre a frase e a oração, é que a frase, ela pode ter verbo ou não. Então, se ela contém verbo, ela é uma oração. Olha o exemplo aqui de oração. Os bichos foram para casa. Os pintinhos se esconderam sob a asa da galinha. A palavra foram, é um verbo. E a palavra esconderam, também é um verbo. Então, essa é a grande diferença, de uma maneira simples, para vocês entenderem, entre frase e oração. A frase, ela pode conter verbo ou não. Se essa frase contém verbo, ela é uma oração. Então, agora, no nosso material, na página 51, olha o que está explicando também. Frase e oração. Você sabe a diferença entre frase e oração? Agora sabe. Nessa sessão, vamos estudar esses dois tipos de enunciados e as diferenças entre elas. 1. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Então, olha só a tirinha aí. É hora de fazermos planos para nossas férias. Sim. E aí, olha só a expressão dos personagens. Tanto no primeiro quadrinho, quanto no segundo quadrinho. Observem bem. Primeira pergunta. A. Sobre o que, qual é o assunto que esse casal está conversando? Então, sobre o que eles falaram aí, neste balãozinho, no primeiro quadrinho, qual foi o assunto que eles estão conversando? Letra B. O que a expressão do casal do primeiro quadrinho revela? Então, olha só a expressão facial aí, deste casal, no primeiro quadrinho. Letra C. E a expressão do casal nos dois quadrinhos é a mesma? Explique sua resposta. Então, novamente, volte aqui no primeiro quadrinho, observe a expressão deles, observe a expressão no segundo quadrinho e responda aqui na letra C. Se a expressão do casal é a mesma nos dois quadrinhos, mas você precisa explicar. Precisa usar aí os seus argumentos para explicar qual é a diferença aí da expressão do casal do primeiro para o segundo quadrinho. E letra D. O que causou a mudança na expressão do casal? Então, olha só, percebam todas as informações que você tem aqui na imagem do primeiro quadrinho, todas as informações que você tem aqui nas imagens do segundo quadrinho, e para você conseguir explicar aqui embaixo por que que houve essa mudança na expressão do casal. Na página 52, letra E, continuação, assinale as alternativas verdadeiras sobre a fala de Helga. Essa personagem aqui, se você não se lembra, ela chama Helga. Essa história em quadrinhos aqui é do Agar, e ela é a Helga. Então, você vai assinalar somente as alternativas que estão de acordo com a fala da Helga. Então, tem sentido completo? Quando você leu a fala dela, você conseguiu entender? Ou não tem sentido completo? Contém verbo? Procure lá na fala dela se contém verbo, ou se não contém verbo. Então, você vai assinalar duas opções aqui. Na letra F, você vai assinalar as alternativas verdadeiras sobre a fala do Agar. Então, volte aqui na página 51, leia a fala do Agar. Ela tem um sentido completo? Nós conseguimos entender o que ele quis dizer? Ou não tem um sentido completo? Contém verbo ou não contém verbo? Então, assinale também as duas falas aí, as duas alternativas que explicam aí a fala do Agar. Conforme você viu, a fala da Helga possui sentido completo e contém verbo. Já a fala do Agar não possui verbo, mas tem um sentido dentro da situação de comunicação do casal. Mesmo sendo composta de uma só palavra. Como eu mostrei aquela hora na tela anterior, que apenas uma palavra também pode ser considerada uma frase. Desde que nos transmita uma mensagem e que essa mensagem seja clara, seja direta. E que o leitor ou o ouvinte consiga entender essa frase, mesmo com uma única palavra. Note que ambas as falas são finalizadas com sinal de pontuação. Isso é muito importante também, pessoal. Dentro de uma frase, nós precisamos sempre nos lembrar da importância da pontuação. Seja apenas uma frase com uma palavra, como aqui no caso do Agar. Quando ele disse sim, é apenas uma palavra, mas ela é uma frase, porque ela nos transmite uma mensagem. Nós conseguimos entender essa mensagem de maneira clara. E olha a pontuação. A pontuação reforça essa fala do personagem. Como naquela frase que eu mostrei anteriormente para vocês, silêncio. Naquela frase do silêncio também continha o sinal de pontuação, a exclamação. Isso reforça, isso nos mostra de uma maneira ainda mais clara o sentido daquela frase. Então, sempre você precisa se lembrar dessa importância do uso da pontuação e do entendimento do que essa pontuação está nos transmitindo. Frase, então, para reforçarmos aqui, vou destacar para vocês, olha, como eu já falei naquele slide anterior, mas eu vou reforçar aqui. A frase é um enunciado que faz sentido dentro de uma situação de comunicação, podendo ser formada por uma ou mais palavras e pode ou não conter verbo. E a oração é um enunciado que sempre contém verbo. Então, sempre lembre-se dessa diferença. A frase, ela nos transmite uma ideia, ela pode ter verbo ou não. A oração, ela também é uma frase, mas ela sempre vai conter pelo menos um verbo. Certo, pessoal? Atividade 2. Releia a seguir as falas de Helga e de Agar e depois classifique-as em frase ou oração. Então, aqui abaixo de cada uma delas, você vai escrever, você leia novamente. Se aquela frase, essa fala, tiver pelo menos um verbo, ela é uma oração. Se ela não tiver nenhum verbo, ela é apenas uma frase. Então, escreva aí. Uma dica que nós temos aqui também na página 52. Primeiro, analise se o enunciado tem sentido completo. Para que seja uma frase, também uma oração, nós precisamos entender o sentido. Então, tem que ter o sentido completo, de acordo com a situação de comunicação. E depois, analise se tem verbo ou não. Porque, pessoal, nós sempre temos que nos lembrar disso também. Para que seja uma frase, tem que ter um sentido completo. Eu preciso entender aquele enunciado, aquela fala, naquela situação de comunicação. Então, se eu entendo, é uma frase. E se eu entendo e ainda contém um verbo, é uma oração. Próximo agora, na página 53. Atividades. Nessa atividade, nós vamos analisar algumas capas de livros. Então, olha só. A seguir, há três capas de livros. Leia-as e veja se você consegue, se você conhece alguma delas. Então, nós temos aqui, ó. Um livro que tem o título O Pote Vazio. O outro que chama Quadrinhos para Miúdos. E a última capa é Em Briga de Irmãos. Quem dá a opinião. Então, nós vamos analisar essas três capas de livros. Você vai pensar aí, se essas capas de livros, olha o que está pedindo aqui embaixo. Como os títulos desses livros são classificados? Eles são classificados em frase ou oração. Então, esses três títulos, O Pote Vazio, Quadrinhos para Miúdos e Em Briga de Irmãos, quem dá a opinião? Nós vamos classificar se cada um desses títulos, né? Cada um dos títulos dessa capa de livros, se é uma frase ou se é uma oração. Para ajudar vocês um pouquinho mais, eu trouxe aqui ao lado direito, mais quatro títulos de livros, quatro capas e com seus títulos, para nós analisarmos juntos. Vou fazer com vocês esses aqui e depois você vai fazer esse aí da atividade 1. Então, o primeiro que eu trouxe aqui, olha o título. O Jardim Secreto. Contém verbo, é uma frase, porque eu entendo o significado, eu entendo o enunciado, eu entendo a mensagem. O Jardim Secreto. Porém, vamos ver agora se tem verbos. Contém verbo, não contém verbo. Então, isso daqui, esse, nós podemos dizer que é uma frase. O próximo livro, o título é Olívia Tem Dois Papais. Então, neste título aqui desse livro, Olívia Tem. Olha o verbo, tem, é uma palavra que é verbo. Então, dizemos que esse é uma oração. O terceiro aqui embaixo. A menina que venceu o medo. Conseguiu identificar o verbo? Olha, venceu. Venceu também é uma palavra que é verbo. Então, neste caso, nós temos mais uma oração. E o último, essa outra capa do livro aqui, o menino maluquinho. Tem verbo? Não tem verbo. Então, é uma frase. Então, essa análise que eu acabei de fazer com vocês aqui nesses quatro livros, você vai fazer a mesma coisa com esses três livros que tem aqui na página 53. Número dois. Transforme as frases a seguir em oração. Veja um exemplo. Então, nós temos aqui, olha. Que filme fantástico. Aí, olha como vamos pegar essa mesma frase, mas agora nós vamos acrescentar verbos. Um ou mais verbos. Um ou mais verbos e transformar em uma oração. Assistimos a um filme fantástico. O filme era fantástico. Dois exemplos. Olha aqui, olha. Assistimos é um verbo. Era também é um verbo. Então, nós pegamos a mesma frase e transformamos em outras duas orações. Dois modelos de orações. Você vai fazer a mesma coisa agora. Olha a letra A. Agora, acrescente algum verbo. Letra B. Que pôr do sol maravilhoso. E a letra C. Belo trabalho. Então, pense aí. Como poderia ficar essa frase, a letra A. Felicidades a vocês. Quando nós, como nós podemos aí incluir um verbo para transformar em oração. Olha um exemplo. Desejo felicidades a vocês. Desejo é um verbo. Verbo desejar. Então, acrescentei o verbo desejo. Do verbo desejar. E aí, a nossa frase se transformou em uma oração. Faça a mesma coisa com o B e com o C. Atividade 3. Organize as palavras dos quadros abaixo de modo a formar frases. Em seguida, escreva as frases formadas. Vocês perceberam aqui que as palavras, elas estão todas embaralhadas. Vamos dizer assim. Elas estão todas fora de ordem. Mas, existem algumas dicas para vocês perceberem. Por onde começar. Por qual palavra começar. E por qual palavra terminar também. Uma informação. Uma característica importante. Que você sempre precisa se lembrar. Toda frase, quando nós escrevemos uma frase, nós precisamos começar essa frase com letra maiúscula. Então, isso já te dá uma dica aqui. Procure uma palavra aqui, dessas que nós temos aqui nesses quadros, com a letra maiúscula. Qual é a palavra que está em maiúscula aqui? É a palavra LÁ. Além disso, também para ajudar você. Mais uma dica. Quando nós finalizamos uma frase, nós precisamos utilizar uma pontuação. Um sinal de pontuação. Então, olha só. Nós sempre iniciamos uma frase com letra maiúscula. E nós sempre finalizamos uma frase com algum sinal de pontuação. Então, neste caso, nós temos aqui, ó. Depois da palavra verão, eu tenho o sinal de pontuação. O ponto final. Então, como pode ficar essa frase? Lá chove bastante durante o verão. Então, olha só. Essa dica que eu dei para vocês. Já vai ajudar vocês a lembrarem dessa informação tão importante. Não só nessa atividade aqui, da página 54. Como em qualquer atividade no seu caderno, ou mesmo em outras atividades aqui no nosso material. Sempre que você vai escrever uma frase, por menor que ela seja, comece com letra maiúscula e finalize a frase com um sinal de pontuação. Agora, você vai organizar aí o B, o C e o D, da mesma maneira que eu acabei de fazer aqui na letra A. Número 4. Classifique as frases apresentadas de acordo com as informações abaixo. Então, se ela for uma frase com verbo, nós vamos colocar a letra A. Se ela for uma frase sem verbo, letra B. Claro, se a frase tiver conter verbo, é porque ela é uma oração. Se não conter o verbo, é porque ela é uma frase simples. Então, como nós vamos analisar agora? Olha, o primeiro, vou fazer com vocês o primeiro e vocês farão os demais. Que dia nublado tem verbo? Não tem verbo. Então, é a letra B. Agora, faça a mesma leitura das outras e coloque a letra A ou a letra B. Produção de texto. Chegamos, então, aqui no momento da nossa produção de texto. Artigo de opinião. Então, nós não estudamos, né? No início do capítulo aqui, do capítulo 11 que estamos, nós estudamos o artigo de opinião. Destaquei aqui para vocês. Neste capítulo, você viu dois textos que mostram que meninas e meninos podem fazer as mesmas coisas e que podem gostar das mesmas cores, por exemplo. Você concorda com isso? Você vai escrever um artigo de opinião argumentando e explicando a sua opinião sobre o tema abordado no capítulo. Os textos serão publicados no blog da turma, que será divulgado para os colegas da escola. Claro, se isso for possível fazer. Se você puder aí depois, né? Junto com a sua turma, criar esse blog. Seria muito interessante. Então, vamos só nos lembrar um pouquinho do que foi falado aí no artigo de opinião que nós lemos no início desse capítulo. E também na história em quadrinhos que nós lemos. Tanto é que o título, né? As cores da igualdade é o título deste capítulo que estamos estudando. A autora do texto, do artigo de opinião, falou bastante sobre a importância de termos a liberdade. De termos a possibilidade de escolha, de utilizarmos as cores que temos vontade. De vocês brincarem com os brinquedos que têm vontade. Enquanto adultos, de escolherem as profissões que desejarem. Isso independente de sermos meninos ou meninas. Lembram que também nós falamos muito nesse texto, a autora falava sobre as cores. Menino tem que usar somente azul? Menina tem que usar somente rosa? Menino não pode gostar de rosa? Assim como a menina não pode gostar de azul? Nós vimos bastante opiniões. Vocês fizeram aí, com certeza, os diálogos com a sua turma, com seus professores. E agora nós vamos continuar falando sobre isso. Para você escrever aí, organizar e planejar o seu artigo de opinião. Como foi lido ali em cima, pessoal? Um artigo de opinião, ele tem que conter os seus argumentos. Para você explicar a sua ideia, o seu ponto de vista, o que você pensa sobre o assunto, você precisa usar argumentos. Então, olha só. Planejar. Vamos planejar o nosso artigo de opinião. Vamos seguir aqui o roteiro, as indicações que o nosso material traz. Para planejar o artigo de opinião. Veja algumas dicas para escrever o seu artigo de opinião. Primeira dica. Leia novamente o texto apresentado na leitura 2, para relembrar as características do gênero textual. Se você não se lembra, eu vou só dar uma esclarecida bem rápida. O artigo de opinião, ele começa expondo o assunto que vai ser tratado. Depois, ele tem o desenvolvimento sobre aquele assunto. E no final, ele tem aí os argumentos da autora, a opinião do autor ou da autora, sobre aquele fato que ela desenvolveu durante o seu texto. Então, por isso a importância de você voltar lá na leitura 2, e se lembrar aí como é que essa autora escreveu o seu artigo de opinião, para isso te dar também ideias sobre o que você vai escrever. Outra dica. O objetivo do artigo é informar e expor a sua opinião sobre o assunto. Depois, a outra dica. Reflita sobre o tema. E para começar a organizar o seu texto, pense nas questões ao lado. Pesquise mais textos que tratam do assunto e defina a sua opinião e o seu posicionamento sobre eles. Então, assim, quando eu disse para você refletir nessas questões ao lado, é aqui, do lado direito, nós temos aqui algumas questõezinhas que você pode se perguntar. O que eu sei sobre o assunto? Eu concordo com isso? E por quê? Então, dependendo do assunto que você vai desenvolver, você precisa pensar se você sabe o que você sabe, o que você conhece sobre esse assunto. Caso você ache que ainda precise de mais informações, você vai buscar essas informações para você conhecer mais sobre esse assunto. Por quê? Eu só posso concordar ou não, dar a minha opinião, depois que eu conheço o assunto. Então, para isso, como estamos falando de um artigo de opinião, você precisa primeiro conhecer bastante o assunto. E aí sim, você vai dar a sua opinião. Se você concorda com esse assunto ou não, se você discorda, se você tem algumas diferenças entre a opinião de uma outra autora ou a sua. Mas, para isso, você precisa conhecer o assunto. Aqui embaixo, olha, nós temos aqui essa informação que eu já li, mas eu vou falar de novo, olha, pesquise mais textos sobre esse assunto. Se você acha necessário, se você ainda está inseguro, pesquise outros textos, que isso vai esclarecer aí as suas ideias, para você poder colocar em prática a sua opinião sobre isso. Aqui embaixo, nós temos uma informação sobre um site, olha. Carlotas é um site voltado para crianças, jovens e adultos, que expõe, por meio da arte, assuntos como a diversidade e o respeito, a fim de aumentar e melhorar as relações entre as pessoas. Por que é importante esse site, né? Se você tiver a oportunidade aí de visitar esse site, de ler o que eles têm lá, o que eles trazem nesse site, como falou aqui, olha só, assuntos como a diversidade e o respeito. Isso que trabalhamos, e ainda estamos trabalhando nesse capítulo, pessoal, né? O título é As Cores da Igualdade, mas não só em relação à cor. Nós temos que valorizar essa diversidade e respeitar a diversidade em qualquer situação. Bom, agora precisamos colocar em prática, né? Nós estamos aqui planejando o artigo de opinião, mas agora também o nosso material traz aqui, né? A informação de como você fazer agora para colocar isso em prática. Para produzir o seu artigo de opinião, siga as orientações abaixo. 1. Estruture o seu texto da seguinte forma. Eu acabei de falar agora há pouco para vocês, olha. A introdução, né? No primeiro parágrafo, né? É a parte em que você apresenta o tema e defende a ideia. Então, você mostra o tema que vai ser desenvolvido e defende a ideia. Ou seja, você concorda com aquela ideia. Então, você tem que usar aí algum argumento para defender essa ideia do tema que você está introduzindo no seu texto, no seu artigo de opinião. Depois vem o desenvolvimento, no qual você vai expor os argumentos para justificar o seu ponto de vista. Então, você já, no primeiro parágrafo, na introdução, você já expôs o tema, defendeu aquele tema. No desenvolvimento, você precisa ter mais argumentos para justificar aí para o leitor entender o seu ponto de vista, para o leitor entender o que você pensa sobre o assunto. E, por fim, nós temos a conclusão, que é o final, é o fechamento aí do seu texto, né? Você fecha as ideias, você termina de escrever, de expor as suas ideias sobre aquele tema. E aí, finaliza o seu texto, o seu artigo de opinião. O exemplo dois aqui, né? A dica número dois, empregue uma linguagem mais formal. Nós não podemos, num artigo de opinião, mesmo que seja um artigo de opinião de um assunto mais simples, de um assunto para crianças, para jovens, mas não devemos usar gírias. Por isso que aqui está pedindo uma linguagem mais formal, aquela linguagem mais séria, tá? Adequada aos leitores que são seus colegas de escola. Mesmo sendo, para os leitores aí, amigos de escola, no caso do artigo de opinião, não é adequado que você utilize gírias. Organize o texto em parágrafos e utilize as palavras e expressões que façam a ligação, nós já estudamos as palavrinhas de ligação, entre as frases e os parágrafos. Além disso, empregue sinônimos e pronomes para retomar as ideias do texto. Então, olha, tudo isso aqui na dica número dois é relacionado à estrutura do seu texto. O seu texto precisa ter parágrafos, o seu texto precisa ter as palavrinhas de ligação, né? Entre uma ideia e outra. Precisa também ter aí alguns sinônimos, alguns pronomes, para que os pronomes são muito utilizados também, para que o seu texto não fique repetitivo, nós também já estudamos isso. Então, coloque agora em prática tudo o que a gente vem estudando aí ao longo do ano para você preparar e conseguir escrever o seu artigo de opinião aí com bastante clareza, com bastante ideias simples, porém de uma maneira bem escrita. E a dica três. Pense em um título criativo e que chame a atenção do leitor. Normalmente, o leitor, ele se interessa pelo título e aí ele lê o texto todo. Então, é importante que quando vamos pensar num título, nós tenhamos isso em mente, que o título deve sempre chamar a atenção do leitor. Depois, nós temos aqui avaliando o artigo de opinião. Então, nós temos, olha, o planejamento, depois nós temos o colocando em prática, que é a escrita mesmo, depois nós temos que fazer uma avaliação. Então, leia o artigo e verifique se você conseguiu, se você seguiu as características do gênero textual. No caso, é o artigo de opinião. Entregue o texto ao professor, observe os apontamentos que ele fizer e anote as sugestões para fazer as mudanças necessárias. Sempre, os professores, quando pegam o texto dos alunos para ler, sempre o seu professor vai dar uma dica ou outra para você melhorar o seu texto. E depois, aqui o blog, com os artigos de opinião. Claro, se isso for possível, se a sua turma tiver acesso à internet, se você puder criar um blog com a sua turma, vocês poderão depois postar os seus textos neste blog. E, por último, a verificação do desempenho. Lembra, o nosso material aqui traz essa verificação do desempenho. Nós temos aí o joinha, se tiver tudo bem. A mãozinha, mais ou menos, quando você acha que está uma parte boa, outra parte precisa melhorar. Então, aquela mãozinha de mais ou menos. E o joinha para baixo, que é o dislike aí, caso você ache que você precisa melhorar muito. Então, para isso, você vai analisar aqui. Consegui produzir um artigo de opinião de acordo com as características do gênero textual. Lembrando que nós estamos trabalhando o artigo de opinião. Utilizei argumentos que expressam a minha opinião? Porque se eu não utilizei argumentos claros, o leitor não vai entender o meu ponto de vista. Colaborei na publicação dos artigos no blog? Claro, esse item aqui, pessoal, é se for possível. O que estudei? Então, sempre, vocês já estão se acostumando, o nosso material trilhas, ele traz um fechamento aí do capítulo. Então, o que estudei? Então, nós estudamos aqui neste capítulo, você estudou as características das histórias em quadrinhos e do artigo de opinião. Conheceu também os numerais e aprendeu a distinguir frase e oração. Quanto aprendizado, vamos relembrá-los? Então, vamos ver cada um deles aqui. Olha, então, nós estudamos as histórias em quadrinhos, que é uma narrativa composta de imagens, que é o texto não verbal, e palavras, que é o texto verbal, ou somente imagens. Quando há diálogo, geralmente, se é apresentado em balões e o seu objetivo pode ser provocar o humor ou levar o leitor a uma reflexão. O artigo de opinião. No artigo de opinião, o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado assunto e emprega argumentos para defendê-lo. Geralmente, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, como acabamos de ver. Também estudamos os numerais, que são as palavras que representam os números, tanto na fala quanto na escrita, indicando quantidades exatas, ordem, multiplicação ou fração. E também hoje nós estudamos a diferença entre frase e oração. A frase é um enunciado que faz sentido dentro de uma situação de comunicação, podendo ser formada por uma ou mais palavras e conter ou não verbos. A oração é um enunciado que sempre contém o verbo. Então, isso foi o que nós estudamos hoje. No mais atividades, nós temos aqui a página 89, que é o que estudamos hoje, né? No estudo da língua, frase e oração. Então, o que vocês vão fazer? Olha, atividade 5, lá na página 89. Transforme cada frase abaixo em oração. Siga o modelo. Então, nós temos aqui, o modelo é Que paisagem linda! Olha como ficou. A paisagem era linda. Lembra que, para transformarmos uma frase em oração, nós precisamos incluir pelo menos um verbo. Então, aqui nós incluímos, ó, era. Então, novamente, olha como era a frase. Que paisagem linda! E olha como ela ficou. A paisagem era linda. Agora, você vai fazer a mesma coisa com o A, B, C, D e E. Certo, pessoal? E a número 6. Reescreva as frases substituindo os sujeitos destacados pelos termos entre parênteses. E faça as adequações necessárias. Então, aqui, nós vamos estar mudando, né? Nós temos aqui o sujeito, nós temos alguns pronomes, nós temos também um substantivo, nós temos um substantivo próprio, que é o João, e também nós temos um substantivo simples aqui, que é o tênis. E nós vamos fazer aqui a modificação, para que tenhamos o quê? A concordância. Então, nós temos aqui, olha. Ele ficou desapontado com o desfecho do filme. Nós vamos trocar pelo pronome elas. E aí, nós vamos ter que fazer a modificação. Por quê? Precisamos da concordância aí. Quando eu vou trocar o sujeito, né? Nós estamos trocando aqui, pessoal. O ele, que está no masculino e no singular, nós vamos trocar pelo pronome elas, que está no feminino e no plural. Nós já estudamos isso, lembra? Nós precisamos ter a concordância aí entre o gênero e o número. O gênero masculino e feminino e o número, plural ou singular. O outro, o João. O João é um substantivo próprio, é um substantivo masculino. Nós vamos alterar para João e Maria. Então, agora são dois. Como vai ficar isso? E a letra C, ó. É o tênis, né? Nós vamos trocar o tênis, que é um substantivo no masculino, por minhas roupas, né? Que é no feminino. Então, você vai fazer aí as adequações necessárias para que tenha a concordância. Então, aqui no 5, você vai transformar em oração. E no 6, você vai fazer aí a concordância com a modificação aí de alguns termos, certo? E olha o exemplo que eu trouxe para vocês. A frase, que medo, nós transformamos na oração. Que medo eu tive daquele bicho. Então, nós acrescentamos mais palavras, acrescentamos verbos, olha aqui, ó. Tive, né? E transformamos em uma oração. Certo, pessoal? Aqui embaixo, olha, o ele nós modificamos pelo pronome elas. Elas ficaram desapontadas com o desfecho do filme. Então, olha só. Ele ficou. Nós tivemos que fazer a concordância, porque ficou a modificação. Elas ficaram, porque mudou o gênero e mudou o número. Agora, faça os demais aí. E depois, faça as correções com seus professores. Troque ideias com seus colegas, sempre. Chegamos ao final, então, de mais uma aula, pessoal. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.